Olá pessoal, começando aqui mais uma aula de Bistatística, agora a gente vai falar sobre as medidas de dispersão, certo? Vamos de posição, agora dispersão. O que são medidas de dispersão? São utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão dos valores em torno da média, ou seja, sempre eu vou ter que ter o que? Média, a partir dela onde os dados estão dispersos. Temos três tipos, amplitude, que é pouco utilizada, a variância e o desvio padrão, que são muito utilizados, especialmente o desvio padrão, mas para achar o desvio padrão tem que ter a variância. Então aqui eu tenho um exemplo, que eu vou usar em todos os conteúdos, notas dos alunos A, B, C e D em quatro provas. Tá bom? Então podemos observar que a média dos quatro alunos é cinco, mas se eu olhar só a média, parece que todo mundo foi igual, mas foi igual. O aluno A foi médio, né? Ficou na média todas as provas. O aluno B, seis, quatro, quatro, seis, média cinco. O aluno C foi muito bem na primeira, médio na segunda, médio na terceira e não foi bem na última. O aluno D não foi bem nas duas primeiras e muito bem nas duas últimas. Então dá para ver que teve uma variação das notas. Variação, tá? Então com base nos dados da tabela, a gente pode afirmar que as notas do aluno A não variaram. Estou vendo que as notas ficaram iguais à média? Não variaram. As notas do aluno B variaram menos do que as notas do aluno C. E as notas do aluno D variaram mais do que as notas de todos os outros alunos. Então vamos ver a amplitude. Representado pela letra A minúscula é a diferença entre o maior e o menor dado observado. Então aqui a gente tem as notas. Então, ó, A, a prova do aluno A. Cinco menos cinco, zero. Essa foi a amplitude de nota. O aluno B, se a gente pegar a nota seis, seis menos quatro, né? Eu vou pegar a maior nota menos a menor nota. Aqui foi igual, então não teve variação de amplitude zero. O aluno B, maior nota seis, menor nota quatro. Toma amplitude dois. O aluno C, maior nota... Opa, que era cinco, tá? Tá, gente? Que é cinco. Dez, menor nota cinco. Toma variação de uma amplitude de cinco. E o aluno D, dez e a menor nota zero. Uma variação de dez. Então, viu? Uma amplitude de dez. Aí tem um exercício, que foi ter um quiz que estava no site. O treinador de um time de futebol resolveu dispensar os dois jogadores mais velhos e os dois jogadores mais novos do seu time. Feito isso, determinou a amplitude das idades dos jogadores que restaram. Então, a lista com as idades de todos os jogadores é a seguinte, tá? Em ordem. Então, ele tirou os dois mais novos e os dois mais velhos. Então, tirou os dois mais novos, os dois de 14 e os dois mais velhos, de 40 e 41. Então, qual foi a amplitude? A amplitude é o maior valor menos o menor. Qual foi o maior que sobrou? 39 menos o menor que 16 dá 23 anos. Então, essa é a amplitude de idade entre os jogadores. Vamos falar da variância. Ela mede a dispersão dos dados em torno da média. Como que a gente faz o cálculo da variância? Primeiro passo, temos que calcular a média da distribuição de dados. Segundo passo, encontrar os desvios em relação à média. Terceiro passo, calcular os desvios ao quadrado. E o quarto passo, encontrar a variância pelo cálculo, que é a soma dos desvios, dividido por N menos 1. Exemplo. Vamos olhar nossos alunos lá com as médias. A média não é 5? Então, a primeira coisa, vou pegar todas as notas das provas e tirar a média. Então, aqui o aluno A tirou a nota 5 em todas as provas, menos a média, que era 5, deu 0 em tudo. O aluno B tirou 6 na primeira prova, menos a média, deu 1. Na segunda prova, tirou 4, menos a média, deu menos 1. Ah, professor, deu número negativo. Não tem problema, pode dar negativo. Tudo bem? O aluno C tirou 10 na primeira prova, menos a média, 5. Tirou 5 na segunda prova, menos a média, 0. Na última prova, ele tirou 0, menos a média, que é 5, menos 5. O aluno D tirou 0 nas duas primeiras provas, menos a média, menos 5. Tirou 10 nas duas últimas provas, menos a média, que é 5, deu 5. Então, o primeiro passo do cálculo da variância é subtrair, ou seja, encontrar o desvio, que é a subtração do valor que eu tenho, menos a média. Segundo passo, calcular o quadrado dos desvios. Então, aqui para o aluno A, todos os desvios não deram 0, 0 ao quadrado, 0. Para o aluno B, não deu 1, menos 1, menos 1, 1. Elevo todos ao quadrado, vai dar 1. Por isso que o negativo não é problema, tá? Menos 1 vezes menos 1, dá 1. O aluno C deu 5, 0, 0, 5, menos 5. Elevo tudo ao quadrado, 25, 0, 0, 25. O aluno D, menos 5, menos 5, 5, 5. Elevo tudo ao quadrado, 25. Então, eu calculei o quadrado dos desvios. Então, o desvio é o meu valor, menos a média, e depois eu elevo esse valor ao quadrado. Tudo bem? A terceira etapa é calcular a variância. A variância é representada por S ao quadrado, S nº ao quadrado, que nada mais é do que a soma dos quadrados do desvio dividido por N menos 1. Então, voltando àquela tabela que eu acabei de passar, qual que é a soma dos quadrados? 0, 0, 0, 0, não são os quadrados das notas do A? Então, eu somo tudo, vai dar 0. Quais são os quadrados de B? 1, 1, 1, 1, 1. Eu somo tudo, dá 4. Os quadrados aqui de C, 25, 0, 0, 25. Eu somo, dá 50. Os quadrados do aluno D, 25, 25, 25, 25, que dá 100. Somei. O que eu faço agora? Tenho a soma, divido por N menos 1. Quanto que é N? 4, que é o número de provas, menos 1, 3. Então, 0 dividido por 3, 0. 4 dividido por 3, 1,3. 50 dividido por 3, 16,6. E 100 dividido por 3, 33,3. Então, aqui eu tenho a variância. Tudo bem? Porém, eu não estou elevando tudo ao quadrado. No slide anterior, eu não pegava todos os desvios e levava ao quadrado. Ou seja, eu preciso arrumar isso. Para arrumar isso, eu acho desvio padrão. Por que arrumar isso, professor? Eu tenho que fazer um ajuste dimensional. Então, eu tenho que realizar a raiz quadrada. Então, a variância é o S ao quadrado. Porém, se eu tinha medidas, por exemplo, de metros, se eu elevo ao quadrado, então eu tinha 2 metros. Elevei ao quadrado, fica 2 metros ao quadrado. Concorda que metro ao quadrado é área e só metro é distância? Então, são coisas diferentes. Por isso que eu tenho que achar a raiz quadrada para poder o meu quadrado voltar a ser elevado a 1. Então, faço essa análise dimensional de dimensões. Nada mais é do que calcular a raiz quadrada. Então, a variância do aluno A não era 0 de 2 por 3 que dava 0? Raiz de 0, 0. Eu termino. Do aluno B, raiz de 1,3 dá 1,15. Do aluno C, raiz de 16,6 dá 4,08. E do aluno D, raiz de 33,3 dá 5,7. Para eu colocar os meus dados numa tabela, ficaria assim. Sempre a média, mais ou menos o valor do desvio padrão. Tudo bem? Lembra, desvio padrão é extremamente importante. Não há pesquisa científica sem desvio padrão. Então, o aluno A tirou a média 5 e a variação dele foi 0. O aluno B também teve média 5, mas ele variou 1,15 para mais ou para menos. Ou seja, em torno da média. Lembra, dispersão são os dados em torno da média. O aluno C também teve média 5, porém ele variou 4,08 para mais ou para menos. O aluno D também teve média 5 e variou 5,7 para mais ou para menos. Ou seja, se eu olhasse a sua média, eu falaria que todos foram iguais. Porém, não é assim. Entendeu? A estatística vai além disso. Então, olhando essa variação, eu vejo que o aluno D teve uma variação maior do que o aluno A. Tudo bem? Aqui está a equação, né? O desvio padrão é a raiz do somatório do seu valor menos a média ao quadrado dividido por N menos 1. Então, essa é a equação geral e eu expliquei passo por passo. Aqui tem um exemplo, né? Calculo o desvio padrão da quantidade de alunos acima da média para cada ano escolar. Então, você vai encontrar a média, tá? Desses valores. Faço o valor menos a média, elevo ao quadrado e divido por N menos 1. Então, analisando, o sexto ano vai dar a média 7,5 mais ou menos 2,08. O sétimo ano, média 8 mais ou menos 2,83. O oitavo ano, média 8,75 mais ou menos 2,63. E o nono ano, 8,5 mais ou menos 3,70. Tudo bem? Essas são as médias com seus respectivos desvios padrões. E a gente pode ter o coeficiente de variação, que é usado para comparar a variabilidade de diferentes amostras, cada uma com diferentes médias aritméticas. Quanto menor o coeficiente de variação, mais homogêneo é o conjunto dos dados. Então, se você pegar o aluno B, tem notas mais homogêneas do que o aluno C e do que o aluno D. Tudo bem? Como que eu faço? Eu pego o desvio padrão, divido por X e multiplico por 100, tá? E aqui tem a classificação. Até 10%, uma variação baixa, de 10 a 20, médio. De 20 a 30, alto. Maior do que 30, muito alto. E nós, sempre em pesquisa estatística, nós queremos uma a menor porcentagem possível, porque seus dados estão mais homogêneos. Então, usando aquele exemplo, aqui eu tenho a média, tá? Do aluno, dos alunos do sexto ano, 7,5 mais ou menos 2,08. Eu divido o meu desvio padrão pela média, multiplico por 100, ou seja, 27,7. É alto, é uma variação muito alta. Os alunos do sétimo ano, o desvio padrão é 2,83, dividido pela média, vezes 100. Por que, vezes 100? Para dar porcentagem. 35,4%. É muito alto. Já os alunos do oitavo ano, eu vou ter o coeficiente de variação 2,63, que é o desvio padrão, dividido pela média, vezes 100, dá 30,1. Também é muito alto. E os alunos do nono ano, meu coeficiente de variação vai ser 3,70, que é o meu desvio padrão, dividido pela média, que é 8,5 vezes 100, que é 43,5%. É muito alto. É um desvio muito alto. Tudo bem, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula.